Me aproximar de você é uma forma de interesse. Falta de respeito o quê? Será que você tá pensando em que foi que assunto? A gente tá moscando o quê? Tá moscando? Tá, vai, fala. Você tá falando de que assunto? Da música que cantaram, chegaram perto da Fernanda. Olha a Jô. Égua, mano, a fofoqueira tchonga, vai. Caralho, não, profundo.